Fala galera do mundo dos toys, temos aqui hoje sorveteria divertida, paguei 100 reais, vim 5 potes, sendo que 3 deles vim esse que brilha mais, o Play Doh Plus Vim rosa, verde, azul, amarelo, vermelho, eu acho né, as vezes aqui dentro tem cor diferente Sorveteria divertida, vamos ver aqui, 100 reais, olha só quanta coisa você pode fazer ó, fácil de apertar, decore e olha só o sorvete Estilo massa italiana que você pode fazer né, olha aqui você coloca as massas aqui, os potes, pode colocar aqui em cima também Tem banana, tem várias frutas aqui pra você fazer, então vamos ver o que que vem aqui no playset Opa, tirar tudo de uma vez aqui, o manual de instalação aqui, olha quantas formas temos aqui Parece um cupcake com coração, tipo um chocolate, folha, biscoito Aqui parece ser uma banana, morango, pera, coração de chocolate, muita coisa dá pra fazer, certo? Vamos ver os acessórios agora, tem muito acessório hein Olha, nossa, muita coisa Vamos tentar já montar aqui, ver como que tem que ser feito Acho que é assim, coloca aqui Aê, encaixamos a primeira parte Segunda parte agora Encaixamos a segunda parte Terceira parte, vamos ver aqui Aê, aqui encaixamos Também Beleza Agora, aqui conseguimos montar Até que fácil né Aqui essa parte de cima Vamos ver Até que por aqui ó Pra depois Abaixar aqui e sair O sorvete Olha aqui que legal Vamos ver então como é que a gente vai encaixar Todo o resto aqui Que tem bastante coisa pra ser feito hein Ó, tem essa aqui Que você coloca a massa e aperta A massa vai ficar aqui forte Você só aperta por aqui ó Apertando aqui, abaixando E beleza E agora aqui temos os pratinhos pra colocar Opa Colocamos um Colocar um de cada cor, de cada lado aqui O outro não é tão fácil de pôr Agora o rosa aqui Aí colocamos o outro rosa aqui E ficou praticamente completo aqui né Ó, temos aqui as tacinhas de sorvete Aqui Agora uma verde E uma rosa Temos aqui ainda a ferramenta ou acessório de fazer as bolas A colher e uma taça de banana split Que dá pra fazer aqui Vai ficar bem legal, tenho certeza Ah, tem outra taça aqui também de sundae Ó Colocar aqui a taça Ela gira E aqui vai sair o sorvete Então muito legal Fora que as massinhas ó Verde, rosa, azul, amarelo e vermelho Tipo de uma rosa mais forte né Vamos fazer os sorvetes Olha só a massa verde aqui Vamos fazer uma bola Pra colocar a verde Opa A verde aqui Junto com a laranja Se não, verde com verde Não fica tão legal assim Vamos ver aqui ó Tentar fazer certinho a bola Aqui, aí Aqui Tem que apertar aqui Pra fazer Pra ela ficar bem bonita Aqui Ó Apertou Uma bola Já a bola Verde Agora vamos fazer uma bola Rosa Aqui a massinha rosa Apertou Girou Olha só Saiu aqui Opa Saiu até por cima aqui Vou colocar aqui A verde até entrou ali Vai sumir a verde Aí Agora tá com duas bolas Só que a verde até que deu uma sumida né Olha só que legal que fica Vamos fazer então mais uma bola verde Pra ver se aparece Porque a primeira Foi pra dentro da casquinha Aqui ó Bola verde Mais uma bolinha aqui Vamos ver se a gente consegue colocar aqui ó Vai ficar com duas bolas do sorvete Aqui Acertar aqui ó O acabamento dela E olha só Nossa primeira O sorvete De casquinha Vamos ver ó Não cabe nem cabe aqui E tão grande que ficou E caiu até a bola Vamos fazer um enfeite agora De morango Pra colocar nele Olha como essa massinha Brilha muito mais ó Uma cor muito mais forte Vamos lá Apertar aqui ó Vamos usar colher Colher pra apertar A gente pode usar essa capinha aqui também A própria capinha Da massinha E olha como ficou perfeito Vamos ver se a gente consegue tirar aqui ó Olha o morango Que perfeito que ficou Muito bom Colocar aqui ó O moranguinho Aí Primeiro ficou Muito boa Nosso primeiro sorvete Vamos fazer A banana split agora Que é Nessa taça Vamos fazer com a cor Amarela né Que tem que ser amarela Vou fazer as duas bolas do sorvete A cor amarela Que eu já vou deixar aqui na banana A gente pode usar de novo Essa tampinha aqui Ficou com um pouco de cor de rosa aqui Mas não tem problema Vamos ver se a gente consegue Fazer a banana certinha aqui ó Vamos ver como que vai sair A banana ficou lá Aê Vamos ver se a gente consegue Pegar ela aqui Acho que vai sair hein Tem que apertar aqui ó Fazer ela grudar E saiu A banana Duro que grudou um pouco aqui Mas acho que vai E ficou mais ou menos Nossa banana hein Essa banana split aqui Que vai por cima Ou melhor Do lado Pode ser do lado Do sorvete Vamos fazer Duas bolas Então uma azul Colocar a bola azul aqui Aê Olha só Que legal que tá ficando A banana do lado Azul E uma Vamos ver que cor aqui Uma roxa Pra ficar bem legal E deixar a colher ali Pra nossa Sorveteria Montando uma sorveteria hein Ó Apertar aqui Tira a sobra E ficou Uma bola de sorvete Ficou até que boa né Aqui Aê Mais uma bola de sorvete aqui E a colher E a colher Pra ficar Olha só Que legal que ficou Nosso segundo sorvete Muito bom Agora vamos fazer o sundae Duas bolas aqui E colocar O chantilly por cima Ou alguma Cobertura Certo? Vamos fazer então De verde A primeira bola aqui Pra colocar No sundae Opa Caiu Vamos ver se a gente consegue Fazer certinho Aqui Tirar a sobra Aí Opa Entrou meio de lado aqui Aí Primeira bola de sorvete Vamos fazer agora Uma azul Aqui Beleza Tira Que sobrou Aí Uma bola azul Já temos duas bolas aqui Uma verde E uma azul Agora vamos colocar Uma cobertura De morango Colocado de morango Aqui inteira Colocar a massinha Toda aqui Aê Tá quase saindo lá Vou colocar bastante Vermelho aqui Ó Apertar aqui Opa Vou colocar bastante Tentar guiar Aqui ó Parece uma massa italiana Que nem eu falei No começo do vídeo Aê Vamos ver se a gente consegue Cortar aqui Olha só Nossa Tá ficando muito top Nossos sorvetes Olha só Cada sorvete Bonito Que tá ficando Então vamos Continuar aqui Opa Até voou um aqui Uma casquinha Terminar de fazer Essas três aqui E também decorar Todas elas A gente pode Pegar e fazer Pra ficar mais rápido Fazer aqui Só fazer a ponta Dela aqui Colocar aqui Se bem que afundou Vou fazer com o bacão Vou fazer com todo O amarelo inteiro Aqui ó Fazer uma bolinha E Colocar aqui ó Olha só O tamanho Vou fazer um sorvete Bem grande Bem grande Vou fazer um azul Agora Só que o azul Tem pouca massa Agora que eu usei Bastante nas outras bolinhas Então vou fazer um roxo Hoje vai ficar bem legal Aqui Olha Aí já fica muito grande Né Tem que tirar um pedacinho Aqui E fazer outra bolinha Aqui Aí Aqui Apertou Aqui sempre o sorvete Que você pede Cai um pouco Né Vamos fazer uma decoração Nela Com Essa decoração Aqui Apertar Que aí fica mais fácil Você pode fazer Tem muitos acessórios Pra você fazer Muitos mesmo Olha quantos Deve ter mais de 20 ali E aqui Uma decoração Com uma fruta Aqui em cima Mais um sorvete E falta só apenas Mais um Fazer uma decoração De verde aqui Com o coração O coração fica bem legal Vamos ver se a gente consegue Fazer aqui Pra colocar No amarelo Olha aqui Coração Em verde Ó Perfeito E agora Pra Completar Nossa Fazer Duas Duas bolas Né Uma de verde Mas vai cair Quer ver ó Pum Foi lá pra dentro E a de azul Em cima Pra ficar Certinho Olha como ficou Muito certinho E vamos fazer Um chocolate roxo Tipo o dumbis Roxo aqui ó Vamos ver Como é que ficou Ficou certinho Sabe aqueles Chocolatinho que põe de lado Assim ó Olha só Ficou muito bom E pra finalizar E pra finalizar Fazer um bombom Amarelo Aqui o bombom Nossa Ficou muito bom E eu gostei Bastante dos sorvetes Hein Achei que ficou Muito incríveis Vamos ver Vamos ver se a gente Consegue colocar Aqui E fazer Nossa sorveteria Toda completa Aqui ó Aqui Encaixou um aqui Deixou esse grandão Aqui do lado Opa Quase caiu A bola verde Aqui Essa outra aqui Que é meio alto Vamos ver se cabe aqui Só que a dura Que cai tudo né Mas tudo bem Vai ficar muito bonito Aqui Esse outro aqui Aqui Olha só Como tá ficando Nossa torre de sorvetes Tá ficando muito bonito Aqui vai ter que abaixar um pouco Opa Vamos ver Encaixou Nossa banana split Tá finalizado E aí está Nossa fantástica sorveteria Divertida Da Play Do Muito legal Você pode fazer Muitas coisas Olha só O tamanho Que ela ficou Muito bom Muito bom mesmo Você pode fazer Várias cores E vários modelos Então é isso aí ó Temos aqui Banana split sundae E as casquinhas Estilo do McDonald's né Massa italiana Então é isso aí Clique em gostei Inscreva no canal Valeu